Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago o quinto promo da Dungeon Force 2ª temporada. Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes. Henry Danger! No quinto promo da Dungeon Force, todos nós sabemos que os grandes ilões irão retornar para Dungeon Force, que são Rick e o Drex, mas no quinto promo começam a falar quem são os novos impostores da Dungeon Force e em seguida nos deparamos com Mika, com óculos de realidade virtual. Cabos neurais que tentam controlar ela, mas isso seria muito fácil, já que o vilão Rick consegue controlar qualquer coisa que está conectada na internet, principalmente os óculos de realidade virtual. Mas a Mika não é apenas um dos personagens que estão estranhos na Dungeon Force. Quando a chapa está mexendo no computador da Dungeon Force, ela acaba mordendo o teclado sem saber o que está acontecendo. Quando a Dungeon Force chega perto dela e acaba falando o nome dela, ela acaba falando que não se lembra de nada o que estava acontecendo, o que comprova que ela está sendo controlada e todos da Dungeon Force possam estar sendo controlada quando acaba a sessão da internet por conta do Rick. Mas o impostor da Dungeon Force é claramente a Mika. No episódio 9 da Dungeon Force, ela acaba sendo expulsa da Dungeon Force pelo próprio Capitão Man. No episódio intitulado Guerra de Mil e Uma Pegadinhas, na última parte do episódio, ela acaba se juntando com os vilões que querem destruir o Capitão Man. Mas logo após, ela acaba falando que só se juntou com os vilões porque ela estava do lado do Capitão Man para acabar sabendo o que os vilões iriam fazer, que não passava de apenas uma estratégia da Mika. Mas a pergunta que não quer calar, quem acabou transformando o Rick em Android uma vez que a Mika no episódio 17 da Dungeon... Para, para, você que chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra Mika Impostora para você receber um coraçãozinho nos comentários. E para as pessoas que não chegaram até aqui no vídeo, olhar para os comentários e pensar, por que Mika Impostora? Aproveite, se inscreva no canal e dê uma olhada para ver se o sininho está ativo, para você ser o primeiro a saber as novidades sobre Harry Danger. Dungeon Force, ela fez o próprio clone do Capitão Man, utilizando a costela do Capitão Man que ele estava comendo. Ela acabou criando um Capitão Man zumbi. Isso não é novidade, já que na primeira vez que ela apareceu na série de Harry Danger, ela conseguiu desendar todos os enigmas na sala de escape, evitando que o Capitão Man e o Kid Danger fossem destruídos pelo vilão que acabou sendo preso. No último episódio de Harry Danger, quando a Charlotte acaba indo para a Destopia, o Jacell fala a seguinte frase... Tem chiclete para estourar e outro para dormir, querendo indicar que em todas as lutas o Jaspel vai estar dormindo para conseguir derrotar os vilões. Isso comprova que a Charlotte consegue virar androide quando ela acaba estourando chicletes, e quem acabou transformando a Charlotte em androide foi o próprio Shu-Oz, para ela conseguir derrotar os vilões de Destopia facilmente. Mas como a Charlotte consegue receber toda a localização dos vilões que ela quer derrotar, ou até mesmo seus olhos, que consegue ter a precisão de todos os vilões, e como a Mika consegue substituir facilmente o Shu-Oz, a integrante mais inteligente da Dungeon Force, sendo controlada pelo vilão Rick, ela consegue fazer o Rick se transformar em androide facilmente. Sim, a Mika é a única que consegue transformar o Rick em androide, mas ela sendo controlada, ela consegue fazer qualquer coisa. Vocês se lembram de cada personagem da Dungeon Force representado pelo Pecado Capital, no vídeo que eu acabei fazendo sobre o Iceberg da Dungeon Force. O Iceberg fala que cada integrante da Dungeon Force é representado pelo Pecado Capital. A Chapa que é representado pelo Pecado Capital da Raiva, ou a Mika que é o Pecado Capital da Soberba, que no caso dela é inteligência, e o Capiton Man pode ser o Pecado Capital da Gula, porque ele sempre está comendo, e também pode ser o Pecado Capital da Vareza, já que ele nunca pagou nenhuma das crianças que estão trabalhando na Dungeon Force. Mas voltando a falar sobre o Rick, ele consegue controlar o Maio, já que o Maio consegue ter uma elasticidade quando ele está dormindo, e uma das cenas que é muito estranha, que é claro, a Mika deve ter feito alguma coisa para ele acabar fazendo isso, ou até mesmo sabotando o aquário do Capiton Man. Quando ele estava fazendo um vídeo com o próprio celular, o Capiton Man acabou pegando em guia elétrica, que é claro, a Mika começou a ficar ainda mais obsessiva, quando ela começou a vestir as roupas do próprio Rick. Mas quando a Dungeon Force acabou falando sobre os impostores que existiam na Dungeon Force, sobre todos os impostores, como o próprio impostor, que é o Maio, que não acabou mostrando no promo, mostrou a Chape e a Mika sendo controlada pelos óculos de realidade virtual. Mas se eles tivessem que mostrar todos os impostores, não trariam nenhuma curiosidade para a segunda temporada da Dungeon Force, então deixaram alguns impostores de lado. Vocês se lembram, quando o Rick acabou retirando todos da Caverna Man e do Planeta Terra, levando eles para o espaço junto com o Drax, o Maio poderia ter facilmente teletransportado todos eles de volta para o Planeta Terra, mas ele acabou não teletransportando nenhum deles. Que ele está trabalhando junto com o vilão Rick, junto com a Mika e a Chapa, que começando a fazer coisas estranhas na Dungeon Force, no primeiro promo, como nos deparamos com a Mika com óculos de realidade virtual e a Chapa. Vocês se lembram do promo, quando a gente acabou nos deparamos com o Capiton Man sendo capturado na Dungeon Force, que nem quando o Drax acabou capturando o Capiton Man, utilizando-se pós dentro da Caverna Man, só que dessa vez a Mika, no primeiro promo, mostrou a Mika amarrando o Capiton Man, para ele acabar sendo capturado pelos vilões. A Mika acabou retirando os poderes do Capiton Man e do Kid Danger, já que em nenhum momento nos deparamos com o Kid Danger, utilizando o campo de força, quando ele está em uma luta junto com o Rick e com o Drax. Mas dessa vez, o Rick acabou fazendo um vírus de computador. Quando a Mika está tentando abrir o tablet da Dungeon Force, acaba aparecendo o Rick em uma imagem, e na última vez, vírus de espectador das pessoas. Dessa vez, o vírus utiliza uma máquina, sempre quando a Mika está em um videogame, ela acaba vendo o Rick, mas em todos os promos, acaba mostrando a Mika usando óculos de realidade virtual. Mas no último promo, titulado Promo 5 da Dungeon Force, não fala nada sobre o Kid Danger. Mas agora vai ser a última temporada da Dungeon Force. Com certeza, eles vão pedir ajuda para todos os integrantes de Destopia, incluindo o Charlotte e o Jasper, para conseguir derrotar os vilões da Dungeon Force, ainda mais por conta do grande sacrifício do Capiton Man. Que nem o sacrifício de Henry, que no último episódio de Henry Danger, quando ele acabou se sacrificando pelo Capiton Man, mas dessa vez, o Capiton Man acabou caindo da torre de Swellville. Mas agora, o Capiton Man está sem os seus poderes, ou até mesmo o Dungeon Man está sem o seu campo de força. Eles não têm mais o Jasper para conseguir pegar eles com o drone. Então começaram a surgir teorias que o Kid Danger vai se tornar o próprio Capiton Man na última temporada da Dungeon Force. E o que o Dungeon Man acaba trazendo mais audiência para a Dungeon Force, ainda mais se tratando da última temporada da Dungeon Force. Mas também podemos deparar com toda a Dungeon Force brigando entre si, sem nenhum motivo, que eles estão desconfiados de que tem algum impostor dentro da Dungeon Force, que estão começando a sabotar toda a Dungeon Force, como o próprio mesmo Chuos que estava tomando banho, e a água foi cortada, e o Capiton Man acaba falando que acabou acabando o gás. Quando o Capiton Man é jogado da torre de Swellville, nos deparamos com o Rick sem a sua armadura de Android. E quando a Dungeon Force começa a treinar as crianças, o Rick vai começar a se transformar em Android para tentar descobrir o que a Dungeon Force está fazendo. Já que o Drax vai ser facilmente destruído pelo próprio Kid Danger, um exemplo disso é que toda a série de Harry Danger, o Drax é facilmente destruído, já que agora ele já não é mais indestrutível. Então certamente acabam não retirando a indestrutibilidade do Drax, mas a Mika com certeza vai criar o equipamento para conseguir retirar a indestrutibilidade dele, e assim vai acabar afetando o Capiton Man e o Kid Danger, já que todos os poderes dos integrantes da Dungeon Force estão ligados aos poderes do Capiton Man. Já que o Dungeon Man só conseguiu ganhar os poderes dele por conta que foi exposto ao gás do equipamento, o Omega e todas as crianças também. Mas quando a Chapa acaba descobrindo que a Mika acabou sabotando a Caverna Man, as duas acabam brigando, mas nesse momento nos deparamos com o novo poder do Boss, ele consegue ter a sua super velocidade, já que ele consegue desviar dos raios da Chape ao mesmo tempo com os poderes sonoros da Mika. Mas essa seria uma ótima oportunidade para os dois personagens da Dungeon Force começarem a mostrar o seu segundo poder, como o próprio Dungeon Man, que tem a sua super força. Ou até mesmo o Maio, no episódio 13 da Dungeon Force, ele consegue prever o futuro quando ele está fazendo a nova inauguração de uma estátua que está em Swellville. Ele consegue ver quando vai cortar a fita de inauguração e também consegue ter uma previsão do que irá acontecer quando o pai do Kid Danger acaba aparecendo pela primeira vez na Dungeon Force. E também nos deparamos com o grande segundo poder da Chapa, já que ela consegue voar em uma parte do terceiro promo ela está voando. Mas o poder da Mika é muito mais fácil, pode ser considerado pelo fato dela ter a sua super inteligência como segundo poder. E a Chapa, tendo o seu poder de conseguir voar, ela vai ser capaz de conseguir salvar o Capiton Man quando ele acaba caindo da torre de Swellville. O Dungeon Man vai acabar ficando no lugar dele, treinando as crianças da Dungeon Force como grande sacrifício do Capiton Man, estando apenas do lado do Kid Danger ou Shu-O. Mas isso não é tudo. Quem de vocês prefere que treine as crianças da Dungeon Force, o Capiton Man ou o Kid Danger? Deixe nos comentários. Mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve. Tchau.